Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lança daqui a pouco o plano Progredir para promover a autonomia de quem é atendido pelo Bolsa Família e de inscritos no Cadastro Único. O repórter Ney Pereira tem os detalhes ao vivo agora para a gente. Oi, Ney. Oi, Carla. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Carla, já está tudo pronto aqui no Palácio do Planalto para essa cerimônia de lançamento do plano Progredir, que vai contar com a presença do presidente Michel Temer e também do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. E como você disse, Carla, o programa vai beneficiar, ele é destinado aos beneficiários do programa Bolsa Família e também das pessoas cadastradas no Cadastro Único do governo federal. Segundo dados do governo, o programa Bolsa Família beneficiou só neste mês quase 13 milhões e meio de famílias que receberam um benefício médio no valor de R$ 179,64. Já no Cadastro Único, no mês de agosto de 2017, existiam mais de 28 milhões de famílias inscritas, que corresponde a cerca de 81 milhões de pessoas. O objetivo do plano Progredir, que será coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, é promover ações de qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho para essas pessoas. Em entrevista à Voz do Brasil, na noite de ontem, o ministro Osmar Terra disse que o governo vai disponibilizar R$ 3 bilhões por ano que estavam em depósito no Banco Central para estimular o microcrédito para pessoas do Bolsa Família e também do Cadastro Único. A TVNBR transmite essa cerimônia em instantes. Eu volto com você no estúdio, Carla. Obrigada. Quantos são e quem são os agricultores brasileiros? Quantas pessoas estão empregadas em atividades rurais no país? Essas são algumas das perguntas que vão ser respondidas pelo Censo Agropecuário 2017. A pesquisa do IBGE começa no próximo mês e deve alcançar mais de 5 milhões de propriedades rurais. Os recenseadores já preparam, já se preparam para o trabalho de campo. Denis foi um dos candidatos selecionados do Distrito Federal para fazer o treinamento de recenseador do IBGE. Ele é estudante de engenharia e se der tudo certo, esse será seu primeiro emprego. A expectativa é de fazer um excelente trabalho, não só pela remuneração, porque também é um fator importante, mas por conta da nossa responsabilidade como cidadãos brasileiros de contribuir de alguma forma ao nosso país. Em todo o país, foram selecionadas 26 mil pessoas para fazer o levantamento do Censo Agropecuário 2017. O trabalho de pesquisa no campo começa agora em outubro e vai até fevereiro do ano que vem, em mais de 4 mil municípios. Em Brasília, os contratados temporários se preparam neste curso de 40 horas. Ao longo de cinco meses, os recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país. A intenção é saber, por exemplo, quem são os trabalhadores, qual o número de maquinário, quantas são as benfeitorias e o que vem sendo produzido. Uma das principais utilidades será a formação de um cadastro que permitirá a implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, que irá a campo anualmente a partir de 2019 e poderemos obter com essa pesquisa muitas informações sobre atividade de produção, sobre crédito, produção, número de pessoas envolvidas na atividade e acompanhamento das safras. No último censo, realizado em 2006, eram cerca de 5 milhões e 200 mil estabelecimentos agropecuários no país, que ocupavam quase 37% do território nacional e tinham como atividade mais comum a criação de bovinos. Havia 16 milhões e 600 mil pessoas ocupadas na área agrícola, sendo que mais de 30% eram mulheres. Esse será o décimo censo agropecuário realizado no país e os resultados devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018. Este técnico agrícola, que foi selecionado para o treinamento, fala da satisfação em participar da pesquisa. Tem um retrato da situação agrícola do país para o desenvolvimento social e econômico e de políticas públicas que venham melhorar a vida do homem do campo. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, o ministro de Minas e Energia apresentou um diagnóstico da Eletrobras. Segundo o ministro, mesmo com o plano de recuperação implantado há nove meses, que incluiu reestruturação e retorno de negociações no exterior, a Eletrobras ainda tem um poder de competitividade muito abaixo em relação a outras empresas do mesmo segmento. A Eletrobras vem cada vez mais perdendo relevância na segurança energética do Brasil. Se você pegar em 2011, 75 é a geração de outros agentes, 42 da Eletrobras. Então, o que o Brasil tinha de geração, ela é justamente 75 mais 42. E você vê que, ao longo do tempo, o parque gerador da Eletrobras cresceu muito pouco, 2 mil megawatts, 2 gigas, enquanto o de outros agentes cresceu muito mais. Apenas 15%, senador, apenas 15% da expansão da geração no Brasil nos últimos cinco anos foram feitos pela Eletrobras. 85% foi feito pelo setor privado. O índice de confiança da construção chegou a 77,5 pontos em setembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Foi o quarto mês seguido de alta. O índice recuperou, assim, o mesmo patamar de abril de 2015. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho